O Israel Espíndola conversou também com o comandante do CPA2, que fez uma avaliação sobre a questão da segurança pública aqui na região da Costa Leste. E neste domingo 2 de outubro, dia que os brasileiros foram às urnas, escolheu governador, presidente, senador, deputado, a polícia militar, o CPA2 também desenvolveu um processo de segurança especial para este domingo. Sobre este assunto eu converso agora com o Tenente Coronel Gil Alexandre, comandante do CPA2. Comandante, ocorrências no CPA2 no geral, tivemos muitas, como é que o senhor avalia aí o balanço? Nós tivemos ocorrências policiais sim, mas na questão eleitoral nós tivemos apenas um registro de ocorrência por parte da polícia militar na cidade de Bataguaçu, em que o indivíduo desobedeceu a legislação eleitoral entrando com o celular. Foi questionado anteriormente, você está com o celular? Não, não estou. Aí adentrou e foi flagrado. Aí realmente nós tivemos que fazer o atendimento, fazer o encaminhamento, registrar o boletim de ocorrência. Tivemos outras ocorrências que são extra eleição. Tentativa de suicídio ocorreu em Camapuã, aqui em Três Lagoas nós tivemos ocorrência de violência doméstica, acidente de trânsito, mas o efetivo que nós fizemos para o policiamento foi excelente. Entramos com 552 policiais militares em toda a região do CPA2. Entramos com 89 viaturas policiais. Então o atendimento foi de excelência. Nós conseguimos realmente fazer frente a todas as questões eleitorais e fazer um bom atendimento à população. Sobre este crime ainda de Bataguaçu, foi dada a voz de prisão e encaminhado para que setor, o cidadão? Nós encaminhamos inicialmente para a Polícia Federal. Encaminhamos para a Polícia Federal e vai ser apurado posteriormente, através de inquérito, o encaminhamento. A situação é que nós fizemos o pronto atendimento fazendo ali a detenção do indivíduo. Agora, comandante, a gente entra num ponto mais crítico da eleição, porque já suspendeu a lei seca, os bares voltam a não só comercializar, como já estava sendo feito durante o todo dia, mas as pessoas já podem ingerir a bebida alcoólica. E aí sempre tem um ou outro, aquele que extravasa. A Polícia Militar continua de prontidão. Como é que está sendo feito esse planejamento, esse pós-eleição? Sim, o planejamento foi feito até anteriormente, como foi bem dito. Nós tivemos todas as equipes destinadas com policiais fixos em cada ponte de votação. Inclusive, nós até extrapolamos. Teve locais que, em vez de ser só dois policiais, nós colocamos três policiais militares fixos nesses pontos de votação.